Nossa, um teste de elenco. Será que eu devo fazer esse teste? Ou não passo de um sonho bobo? Deve ser um monte de gente rica, profissional. Olha como é que eu sou. Mas quer saber? Eu vou fazer esse teste mesmo assim. Moça, licença. Essa fila do teste? É sim, mas não tem ninguém dando comida aqui não. Mas eu não quero comida não. Também tem dinheiro pra te dar não, acho que melhor você meter o pé, tá? Mas eu não tô pedindo dinheiro não, moça. Eu vim fazer o teste de elenco. Gente, se eu soubesse que o universo eu nem tinha vindo. Eu só tô vestida desse jeito porque eu moro na rua. Se enxerga, garota, você nem devia estar aqui. Que horror. Vem cá, deixa eu ver você meter o pé, tá? Senão vou acabar se eu não me engano lá dentro. Eu não vou embora. Eu tenho direito de fazer o teste como qualquer pessoa aqui. Aqui é um teste pra profissionais. Vai embora, por favor, vai. Vai. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E aqui é a fila do teste? É, sim. E quem é o último da fila? Sou eu. Você? Aqui é a fila do teste ou a fila do sopão? Meu Deus do céu. Garota, eu tô estudando onde? Eu nunca estudei, nunca tive oportunidade. Você daqui? Aposto que tem curso de teatro lá no lixão, tá? Esse teste é pra gente acima do seu nível, tá? Não assim, gente fedorenta. Que nojo, garota toda porca. Vem cá, lá no buraco onde você mora, perto do esgoto, não tem nem a mangueirinha pra você tomar um banho, não? Porque tu tá fedendo pra caramba, cara. Olha só pra você. A gente falou mais, tá? Se fosse um concurso à fantasia, você daí ia ganhar em primeiro lugar. Tô esquentando que garota porca, olha só. Vocês adoram olhar os outros, né? Só porque eu moro na rua, vocês acham que são melhores do que eu? Melhor do que você, com certeza, né? Você já se olhou no espelho? Ah, não, esqueci que na rua não tem espelho pra você se olhar. Olha, gente, vai começar. Vambora, vambora. Vai, vai, garoto. Somos na minha frente. Oi, eu sou o Gabriel. Vim fazer um teste. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Pode começar. Ser! Ou não ser! Eis a questão! Desculpa, deu um branco. Ai, desculpa. É que, Cristiano, eu sou muito safado, tá? Eu fiquei nervoso, mas eu vou conseguir, tá? Claro. Se acalma e pode começar. Bom, vou tomar muita conta. Ser! Ou não ser! Desculpa, deu um branco de novo. Ai, eu não tô conseguindo. Eu tô nervoso. Desculpa, desculpa. Não, meu querido, por favor, por favor. Não temos o seu tempo, não, tá bom? Tá achando que isso aqui é brincadeira? Mas desculpa, eu ia conseguir agora. Não, por favor. Olha só, Gabriel. Faz o seguinte. Vai pra casa, ensaia bastante. Aí, da próxima vez, quem sabe, de repente, você não venha com o texto decorado. Tá bom? Por favor, se retire. Próximo! Oi, gente. Boa tarde. Oi, Cristiano. Boa tarde. Pode começar, então. Droga! Eu não aguento mais. Eu queria poder quebrar a cara desses idiotas, sabe? Eu não queria ficar me escondendo, fugindo o tempo todo, pra não ficar sofrendo zoação, sabe? Eu não aguento mais esses idiotas. Eu não aguento mais essa vida. Eu não queria ter vindo pra essa cidade horrível. Eu quero voltar pra minha casa de verdade. E quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. Vou voltar pra minha casa. Ai, que droga. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não tenho nenhum centavo. Mas quer saber? Eu quero que todo mundo se dane. Só que dessa droga de cidade, eu não volto nunca mais. É isso. É, Cristiano, só ficou faltando mais um pouco de emoção. É, foi você mesmo que criou esse monólogo? Porque eu me lembro de já ter ouvido ele. Não, não. Eu comprei na internet. Eu cheguei hoje mais cedo aqui, aí sentei ele fora e copiei rapidinho. É, filha. Mas olha só. No regulamento, tá pedindo algo da própria autoria do autor. Cadê a criatividade, menina? Você não vê o Facebook, não? Tá todo mundo copiando os vídeos do Darman? É feio isso, né? Por favor, tenta da próxima vez criar alguma coisa e trazer algo original. Foi o seguinte, querido, olha só. Você crie o monólogo da sua própria autoria, tá? E eu volto no próximo teste. Tá bom. Próximo? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo João Vargas. Meu pai tem uma escola de teatro. Eu sou formado na melhor escola de teatro aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que essa vaga vai ser minha. Mas te falar, se eu errar alguma vez, me desculpa, tá bom? É que eu cheguei quase agora de uma festa. Tá doidão lá, bebida pra caramba, cheio de mulher. Se eu errar, eu tento de novo, tudo bem? Pô, meu amigo, deixa eu te falar qual é o problema. O problema é que você não veio preparado pro teste. Então, eu acho melhor você até se retirar. A gente não tem o teu tempo pra ficar aqui te ouvindo, não. Mas eu sou formado na melhor escola de teatro do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse já é mais um dos motivos de você ter que se retirar. Porque você, pelo jeito, não aprendeu nada. Por favor. Não estou me interessado em nenhuma festa, meu. Por favor. Que isso, cara? Posso nem tentar? Amigo, pode ir. Obrigado, tá bom? Próximo. Que cheiro ruim é esse, hein? Acho que essa mulher é ir, pai. Filha, você sabe que aqui é um teste de lêmpada. É, eu sei. Eu vim pro teste. Você não tá no lugar errado, não, moça? Não, é o lugar certo mesmo. Como é que você ficou sabendo desse teste? Eu vi numa propaganda lá no poste, na rua. Aí eu vi que era livre e resolvi tentar. Ah, então tudo bem. Vamos lá, mostra que você é capaz. Meu nome é Mayara. E eu vim fazer o teste. Pode começar, Mayara. Por que fugir? Ficar se escondendo? Ser invisível? Onde as pessoas passam na rua, olham pra você, mas fingem que não vê. Se eu te falar que eu sinto dores, você iria acreditar? Sabe por que você não vê? Porque as dores que eu sinto, eu guardo pra mim. Eu sou invisível mesmo. Isso iria fazer alguma diferença pra você? Pois é. Foi o que eu imaginei. Nada. Pra que ficar visível num mundo tão triste? Formar uma família? Ter filhos? Pra quê? Pra depois eu partir? E os filhos ficarem aqui sem a minha companhia? Sem o meu amor? Sem o meu carinho? O mundo é algo tão mal que machuca as pessoas. Eu sei que você vai falar que nunca bateu em ninguém. Ou então você vai falar que nunca bateu numa mulher. Você pode não ter batido fisicamente. Mas a sua palavra atingiu lá na alma. Machucou. Fez sofrer. Por muitas vezes eu tentei tirar minha vida. Quis me tornar invisível. Pra não machucar as pessoas que estavam em minha volta. A minha mãe foi algo tão visível. Mas ela se foi. Ela partiu. Poxa. Eu era apenas uma criança. E as pessoas que falavam que iam me amar. Que iam cuidar de mim. Foram as pessoas que me maltrataram. e me agrediram e me agrediram não só com palavras. Mas também fisicamente. Se você puder ter um pouco de empatia com o próximo você ia conseguir se colocar no lugar da pessoa. o que você faria se estivesse no meu lugar? Estou surpreendido de verdade o que você fez aqui agora, menina. Olha, Cristiano. Eu não esperava uma performance tão original tão perfeita dessa menina. Onde que você fez curso de teatro? Eu não fiz curso de teatro. É que eu nunca tive oportunidade. É, mas infelizmente o regulamento pede que você tenha um registro. Entendeu? Infelizmente não vai ter como. Porque assim você foi muito melhor do que todos que vieram aqui até agora. Mas a gente tem que seguir o regulamento. E a gente então vai acabar prefirindo ficar com a outra menina que copiou o monólogo de alguém. Faz o seguinte, Mayra, você faz um curso e eu volto aqui para fazer outro teste. Porque eu tenho certeza que você vai ganhar o melhor papel. Tá bom, gente. Muito obrigada. Com licença. Obrigado a você. Tchau. Oi. Olha, parabéns pela apresentação, tá? Foi ótimo. Obrigada. Parabéns, você foi incrível. Fico até triste saber que eu fiquei com um papel que era para ser seu. Só que infelizmente no país que a gente vive ter talento não compensa nada. Se você não tiver dinheiro ou você não tiver uma experiência mesma coisa de não ter nada. Mas você foi incrível, tá? Obrigada pelo reconhecimento. Mas eu não estou triste porque eu não passei. Eu estou triste porque eu nunca vou conseguir realizar meu sonho de ser atriz. que eu não tenho condições de pagar um curso de teatro. E subir nesse palco foi a realização de um sonho. E sei que nunca mais vou ter isso de novo. Maiara, é Maiara seu nome, né? Eu quero te pedir desculpa pelo jeito que eu falei com você hoje mais cedo na fila, tá bom? E quero te falar também que meu pai é dono de uma escola de teatro. E eu vou conseguir uma vaga para você estudar junto comigo lá. Tá? De graça, sem pagar nada. Tenho certeza que com o talento que você tem, você vai muito longe. Parabéns pelo seu monólogo e pela sua história de vida também. Muito obrigada. Nada. Valorize sempre o que o ser humano é e não o que ele tem. Porque no fim, todos nós vamos para o mesmo lugar. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, marca um amigo. Assim você vai estar ajudando o nosso trabalho. Gente, meu Instagram também está aqui embaixo. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, é só você pesquisar lá e estar nos seguindo, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau. 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 Tchau.